Assim, eu fui muito forte, teve dois dias que eu desesperei, que eu chorei, que eu não aguentava mais. Por que que isso tá acontecendo comigo, velho? Mas tudo na vida tem um propósito e nada acontece em vão. Até nas coisas ruins que acontecem na sua vida, você consegue tirar de coisas boas. Talvez na hora que aconteceu, você não consiga entender por que que aconteceu com você. Mas depois que passa um tempo, uns anos, você começa a linkar e você vê que tudo se encaixou perfeitamente. Que se não tivesse acontecido nada daquilo, eu não estaria aqui hoje. Você se questionou até com isso, cara. Até com isso, cara. E, velho, eu até brinco com a minha mãe hoje. Se eu não tivesse feito as burradas que eu fiz, eu não estaria aqui hoje. Então, tudo que aconteceu, tinha que ter acontecido. Até vender droga, você acha que... Tinha que ter acontecido. E, velho, eu saí do hospital. Eu tava com um pacotinho de droga ali em casa. Peguei, joguei tudo fora. Tudo fora, não aguentava mais olhar pra aquilo ali. Parabéns, velho. Os falsos amigos, tchau. Por favor, não queria passar perto. E quem era irmão ficou comigo. E, velho, saí, porém eu fiquei com alguns sintomas. Até hoje, quando eu vou falar, eu canso um pouco. Minha respiração falha. Como é que chama? Tem o nome da medicina? Tem o nome, tem o nome. Mas... E aí eu fiquei assim. E eu comecei a ir pro Lava Jato, só que eu não aguentava trabalhar. Nossa, você voltou já. Voltei. Fui trabalhar no Lava Jato. Já fui. Eu não aguentava trabalhar, porque eu cansava muito rápido. Lava Jato é um trabalho muito braçal. É, tem que ir pra lá, pra cá. Exatamente. E, velho, em agosto de 2019, eu tava na escola. Segundo ano do ensino médio. E o pessoal da minha sala no recreio veio assim, veio falar. Tá, eles vão jogar bola, vão pro futebol. Eu falei, não, eu nunca gostei de jogar futebol. Agosto de 2019? Ah, é, 2019. Eu tinha saído em abril, maio de 2019. Tava com 16 anos. Eu falei, velho, eu vou jogar bola, já que vocês insistem, mas eu não aguento jogar futebol. Aí eles falaram pra mim no gol. Nunca fui goleiro. Vambora, velho. Vamos distrair, vamos brincar. Primeiro chute, cara. Eu fui defender a bola, ela bate aqui no meu braço. Quebra o meu braço em umas três partes diferentes. Ah, para só. E foi o direito, foi o braço direito. E aí pronto, velho, eu não aguentava ir pra escola, braço direito. Eu ficava lá igual uma planta e lavar jato agora que fudeu. Eu já tinha sintomas e agora que fudeu. Agora já era. E aí eu jogo lá no YouTube. Tava em casa com o braço quebrado, coloco lá com o computador, velho, uma caixotona. Não tinha nem a tecla S. Pesado. Nossa. Custava, abre os trem. E eu jogo lá. Como ganhar dinheiro fácil pela internet. Clichê, todo mundo falou. Clichê. E eu caio num vídeo da Hotmart, venda de curso, afiliado, parará, parorô. O meu irmão vendo que eu estava estudando, ele falou, tá, eles eu estou com um curso aqui de dropshipping. Uma mentoria, só que eu não tenho tempo pra estudar. Você está estudando isso tudo isso aqui. Isso era setembro, 2019. A mentoria de quem? Era do Jeff. Jeff é com? Jeff é com. E aí eu comecei a estudar, eu me tranquei, eu me fechei. Um mês inteiro, setembro inteiro, só estudando, velho. Que você tem que dedicar. Você tem que dar sua vida. Ah, eu esqueci que eu namorava, eu esqueci que eu tinha vida social. Eu perdi vários sextos, várias baladas, várias festas, eventos, aniversários. Você pagou um preço, né, cara? Eu paguei o preço. E, velho, com o braço direito, eu não consegui escrever, era tudo no esquerdo, um mouse. Meu braço, ele só ficava no mouse, assim. Ele só ia pra frente e pra trás. E, velho, indo noites e noites e noites. Tem stories meu, velho, de madrugadas, de sexta-feira. E, velho, eu comecei, tentei. É lojinha pronta, tem que ter vendedor um produto. E, claro que nada dá certo de primeira. Eu tive 1.200 reais de prejuízo de produto que não virou. Pra quem não entende o que é dropshipping... É, eu tô com isso. Você ficou até aqui agora e não sabe o que é dropshipping. Explica pra galera aí o que é dropshipping. O que é dropshipping que a gente faz essa loucura? Nada mais é da venda de um produto físico, sem a necessidade de você ter esse produto em estoque. Ou seja, você compra de um fornecedor e entrega diretamente pro cliente final. Como que funciona isso? Você cria uma lojinha pela Shopify, integra com a Aliexpress, que é uma gigantesca chinesa. E aí você pega produtos da Aliexpress. Vamos supor que eu peguei esse vapor aqui por 30 reais na Aliexpress. Eu já alinco ele na Shopify e vou vender de 30, vou vender por 127. O meu cliente vai ver um anúncio lá no Instagram. Tá lá nos stories e vai aparecer um patrocinado de uma loja. Desse vapor aqui. Ele vai falar, uau, interessante. Vai arrastar pra cima, vai comprar por 127. Vai colocar um nome, sobrenome, CPF, e-mail, endereço, etc. Vai por tudo. Eu vou pegar os dados dele, os 127. Vou na Aliexpress e vou pegar pelo mesmo vapor por 30 reais, porém com os dados dele. Ou seja, o meu fornecedor vai pegar de lá, da China, e já vai enviar direto pra casa dele. Por isso que eu sou um intermediador. O meu cliente tá aqui, eu estou aqui, e o meu fornecedor tá aqui. Eu só ligo o meu cliente final com o meu fornecedor e lucro aqui nas duas partes. Isso que é o dropshipping. E aí foi isso que eu comecei a estudar. Em outubro de 2019, eu subi o meu primeiro anúncio. Tomei 1.200 reais de prejuízo, porque não é fácil. Muita gente vê um menino de 18 anos. Mas por quê? O que aconteceu? Porque tomou 1.200 reais de prejuízo. Produto ruim, eu não sabia como vender um produto. Como se comunicar com o meu cliente. Como apresentar o produto pro meu cliente. Como produzir uma boa oferta, um bom criativo, uma boa parte de venda. Mas a mentoria não tinha essa orientação.